Oi, eu sou o Pobre, não, não é Tairone, eu sou a Oníqua, eu sou a Tasha e meu nome é Alce. E eu sou o do Mimes. Hoje iremos testar os modos malucos e diferenciados novos da Galena. Fomos programados para lutar, matar e destruir. Há 15 anos, a morte tomou conta da cidade. Para onde olhávamos, só havia cinzas. Mas nos perguntávamos qual o propósito de tamanha destruição. Nós procurávamos essa resposta. E agora, voltamos. E dessa vez, viremos separar o nosso novo. Travendo justiça para este mundo e para que das trevas, vasta-se luz. Já deixa o like, que o vídeo de hoje está insano, vou. E lembrando, quer comprar diamantes, mané? Então acesse Rei dos Coins. Link na descrição. No vídeo de hoje, iremos testar as mais criação dos jogadores de Firo Firo. É, Matropa? Como vocês viram no início do vídeo aí, rapaz? Hoje vamos testar mais a maluquice do From Fire. Demorou, Matropa? Se liga só, doido. Já estou aqui no nosso From Fire, fechou? Mano, evento redenção está aí e chegou isso aqui. Está, doido? Isso aqui é o quê? Oxi. A Garena está vendendo o livro da redenção. Qual foi, Garena? Recarregar um diamante. Não tem como recarregar diamante. A Garena gasta R$5 para comprar isso aqui. Está ligado mesmo. Tá, eu confesso que isso aqui é da hora, né, rapaz? Se liga só, louco. Opa. Epa. Isso aqui está virando uma espadinha. Tá. Esse é muito que eu gostei, tá ligado, rapaziada? Mas, pô, Garena. Coloca como memote, colega. Coloca como recompensa, doido. Porque isso aqui é sacanagem, rapaziada. É sacanagem, mano. É verdade. Calma aí. Mano, sabe que a gente consegue pegar, tropa? Livro cromado. Ó. Livro aí da redenção. O quê? Ih, doido. Rapaziada, se liga, mano. O livro que a Garena deu para a gente, louco. Aquela hora. Lembra, tropa? Como é que é, rapaz? Ó, agora a gente consegue pegar, rapaz. Pera aí, tropa. Onde tem que tentar esse modo maluco da Garena, louco? Eu quero saber desse jeito de redenção. Demorou, louco? Ó, desbloquear. Eita! Quero alguma coisa. Opa! Quero a mochila, batalha. Mestre de batalha. A mochila vai mudando de cor. Ok. Equipar. Beleza, equipei a mochila. Que viagem é essa que está acontecendo, louco? Várias coisas para a gente ganhar aqui agora, certo, tropa? Ó, ganhar esse negócio aqui. Tá, ganhar isso aqui. Spoiler o mestre da o quê? Da batalha. Ó. Ó, gelinho também que muda de cor do nada. Esse gelo vai ser da hora, hein, rapazada? Se liga, louco. O cara do nada no X1 tá com um gelo desses e, né, fica trocando, rapazada, de cor. Esse gelo aqui é da hora, mano. Esse gelo aqui é da hora. E, por fim, tem esse Grimor aqui, né, doido? Rapaz, tô achando da hora, rapazada. Ele tem um gelo... Opa. Ué. Tente desbloquear a página cromada. Sempre que uma página comum for desbloqueada, você verá uma chance de tentar desbloquear a página comprar cromada. Ué. O que é isso? Olha, rapaziada. Pais, hoje iremos jogar aquele mundo lá, tropa, pra conseguir os estilados pra pegar aqui, mas olha só, tropa. Doido, uma página cromada... Oxi, uma página cromada. Tentar. Ó, ó. Mas você conseguiu? Ah, mal sucedido. Fale ao desbloquear. Ah, que viagem, doido. Que viagem, rapaziada. Isso me parece que tá demais hoje, hein, viu, doido? Isso, 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 isso. Vem, rapaziada. Mano, é o seguinte, doido. Como vocês podem ver, mano, a gente precisa desses... É, nesse negocinho que tá, né, rapaziada? Recarga. É tipo um estilhaço de... Redenção, sei lá, louco. Mano, é o seguinte, tropa. Ó, vamos jogar esses modos malucos aqui. Demorou, louco? Pra desbloquear, é só jogar modos. Então, vamos jogar esses modos malucos aqui. Demorou, rapaziada? Pra gente testar como funciona e, né, ganhar automaticamente. Você tá me entendendo, meu peixe? Porque, mano, tem vários modos pra gente testar aqui. Agora eu tô curioso, louco. Se liga. Tem modo de zumbi, mapa de parkour, mapa de 5v5 e mapa de laverinto. Ué, laverinto? Será que tem lava em um labirinto? Ô, rapaz, o que eu sei disso aqui? Vamos ter esse aqui primeiro, tropa? Se liga, se liga, se liga. Vou criar uma sala aqui primeiro, rapaziada. É um mapa de labirinto. Não sei como é que funciona, louco. Labirinto com zumbis. Vamos ver, vamos ver. Ó, criar a sala aqui, rapaziada. Beleza, entrou 4 mané aqui, tropa. Vamos lá, mano. Primeiro mapa pra gente testar aqui. Demorou, louco? Pra gente pegar esses estilhas do evento redenção, louco. Ó, confirmar. Vamos nessa. Ok, começamos aqui. Hum, é 2x2, rapaziada. Achei que era cada 1 por sim. Mano, como será que funciona esse mapa da labirinto, rapaziada? Ó, ó. Tamo testando a mochila que a gente ganhou também, mané? Vamos. Ó, cara, o cara falando. Fala, Adoio. Tá me ouvindo aí, rapaz? E aí, Domílio? Eu sou só fã. Uma fã história, homem. Susto, cachorro. Nossa. Tá maluco. Mentira. É o que, Adoio? O que é domingo? Tá doido, velho? Hoje é sábado. Nada a ver. Funcionou, homem, mano. Eu sou só fã. E vou chorar. Depois me assou, né? Demorou, demorou, mané? Rapaz, sabe como é que funciona? Uxi, tem zumbi aqui nesse modo, doido. Depois te manda um convite, demorou? Bora, bora, bora. Vamos bater nesses caras, vamos bater nesses caras. Mano, será que esse mapa aqui é só meter bala, é? O cara tá... O cara tá... O cara tá... O cara tá no distorço. Oxi, mas... Eu não entendi esse mapa aqui, não. Eu achei que era, tipo... Mapa de labirinto. Deitei um, deitei um. Deitei um, deitei um. Deitei um, boa, boa. Oxi, eu tô aqui em cima, doido. Cuidado com o zumbi, cuidado com o zumbi. Calma, vou descer aí. Deixa eu finalizar minha kill aqui. Tá. Ué, não tem desses zumbis aqui, não? Que mapa esse zumbi é? Também não. Não. Olha a mochila que é um cano de cor, velho. Bora acabar esse cara aqui, mano. Ah, eu também tenho essa mochila. Não, o cara te deitou? Pai, tô confiando, tô confiando, tô confiando. Me dou escapas nele. Tô confiando. Você confia? Me dou mais dois escapas? Nossa, eu me dou escapas também. Tô confiando. Rapaz. Mais jogou muito, jogou muito, jogou muito. Ai, é milt... Caraca, é milt HP, agora que eu percebi. Achei que meus capas não estavam contando. Demorou. Vamos ver como é que funciona isso aqui, louco, filho. Vou pegar aqui o colete agora, senão vou me lascar de novo. Os caras estão com milt HP, tá louco, velho? Ah, se bem que a gente tá também, né? Tá, pegou a dose velha. No futuro. Vambora, velho. Vambora, velho. Confio em você agora. Agora o pau vai dourar. Vou teleportar, vou teleportar. Ai, teleporte pro lugar errado. Não, tô vendo o cara, doido. Deixa eu ver se você pegar de... Deixa eu ver se você pegar aqui de cima. Eu peguei, peguei, peguei. Boa, 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 tô descendo, descendo, descendo. Ai. Nessas costas, doido. Nessas costas, nessas costas. Cuidado, cuidado, cuidado. Não, 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 não. Ô mano, eu dei capa nele. Eu dei capa, eu dei capa no outro aí, ó. Isso daí eu dei capa. DT1? Ei, cuidado, ele tá de par. Ah, ele tá de par. Cuidado, então, calma aí. Os malucos, um claro, até medo. Sai daqui. Toma. Decapa nele. Aí, ó, levei. Ai, cara. Bora, 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 bora. Aí, tá de cá, tá de cá. Dois capa. Bora amassar, louco. Bora amassar, dois. Dois capa de novo. Dois capa. Mais um capa. Ai, morri. Oxe, cara, tá fugindo, cara. Tá fugindo de mim. Ah, o cara tava um tiro, por isso que tava querendo amizade. Amizade o quê, rapaz? Aí, mano, jogou muito. Calma, vou pegar um... O outro, 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 o outro. O outro, o outro, o outro, o outro. Vou lá, vou lá. Papai, aqui, tá amizade, eu não vou pegar. Quanto coisa é essa? Nossa, eu consigo... Ah, eu traguei. Vai, tô confiando. Vai amassar ele, tô confiando. Eu não botava tanta fé assim, não, puta. Ai. Calma, pra cima dele, pra cima dele. Ai, se trancou. Ai. Ai, tá bom, tira, por isso. Ai, mano, pode tirar um brinco pra sair assim? Tira aí, tira aí. Pera aí, tô tirando. Hã, depois daqui, eu já vi esse rapazinho, fizemos amizades, amor, rapaziada. Mano, eu mandei com um vídeo de pedido pra ele. Só que, doido, decidimos quitar dessa partida. Porque os caras tinham quitado também e decidimos testar os novos modos, mano. Se liga, tropa, estamos jogando aqui e farmando com esse novo evento de redenção, mané. Dá uma olhada. Quase ideia, meu irmão. Oxi. Tira a visão, rapaziada. Mapa de Pakur, mano. Se cair aqui, morre, louco. Então, calma aí. Vamos devagarzinho. Beleza? Espera o negócio. Ai. Ah, o cara... Ah, não. Ah, o cara dançou, doido. Não, tá na porrada. Vamos cair aqui. Beleza. Ó, se liga, rapaziada. Agora o mapa de Pakur, mano. Não entendo muito bem, tá ligado, rapaziada? Mas tem que chegar em primeiro. Então... Ah, cai de novo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mais um mapa de Pakur que os malucos criou. Vai, pô. Ah, não. Foi. Isso foi. Isso. Ah, moleque. Se liga, rapaziada. Mapa de Pakur, maluco, louco. Tá, beleza. Vamos pular aqui. Pulou aqui. Calma. Pulou aqui. Pulou aqui. Pulou aqui. Teleporta. Ih. Pega a visão, rapaziada. Chegamos aqui. Já que a gente tem que jogar, né? Pra ganhar esses negócios de evento de redenção. O salão da gente jogar... Ah, morri. Droga. Calma aí. Deixa eu pegar o... Checkpoint. Custa nada a gente jogar, né, rapaziada? Ih. Ai, deu certo. Calma. Opa. Pulou aqui. Pulou aqui. Ah, eu sou o rei do Pakur, né, minha tropa? Tá maluco, louco. Tô me chegando, tô me chegando. Será? Não, falta bastante ainda. Se liga, rapaziada. Mapa de Pakur. Estamos na frente. Estamos na frente. Tá. Vamos com esse lado aqui, ó. Pular aqui. Beleza. Pulou. 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 Ai. Pulou. 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 Beleza. A gente pula aqui. E pulou de cá. Pulou aqui. Se liga, tropa. Rapaz, só achando fácil, viu, tropa? Tá achando fácil. Tem que ser mapa de Pakur que seria mais difícil. Pulou aqui. Beleza. Peguei um checkpoint. Agora é o seguinte, rapaziada. Ó, a gente chegada tá ali, mano. Provavelmente vai ficar muito difícil, tá ligado, rapaziada? Esse negócio de rosa, roxa aqui, tropa, são raios lasers, fechou, louco? Se eu encostar, vocês já estão ligados, né, tropa? Ó, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Encostou. Tu. Morreu. Pegou a visão, rapaziada? Vamos esperar aqui os caras. Vamos esperar aqui os caras. Temos seis minutos aqui. Vamos ficar fazendo o emote aqui. Ai, ai. E aí, Dudu. Tá me ouvindo aí, doido? Não. Ai, ai. Esperou os caras aqui, né, rapaziada? Como eu tô de checkpoint, mano, eu vou só trollar os caras, tá ligado, tropa? Ó, caí aqui. Só pra trollar. Só me com esse cara aqui, ó. Tome. Tome. Agora eu vou trollar. Agora eu vou trollar. Não vou deixar os caras passar. Opa. Ah, ah. Me mataram. Aí, voltei pra cá. Beleza, tropa. Mano, vamos acabar isso aqui logo, louco. Vamos acabar isso aqui logo. Ó. Vamos lá, rapaziada. Vou tirar com o mapa de parkour, mano. Vim aqui. Pera. Tem que esperar isso aqui. E veio. Parou. Veio. Ah, não. Nossa, que susto. Calma. Vai tudo lá, rapaziada. Calma, isso aqui é um pouco complicado, tropa. Preciso pular aqui no meio. Ah, tá. É só pular aqui no meio, doido. Pulou. Ai. Meu Deus. Calma, isso aqui é muito fácil, doido. Oxi. Isso aqui era pra ser fácil, eu acho, né, rapaziada? Pulou. Parou. Esperou passar. Pulou. Ai. Voltou. Meu Deus. Como é que passa aqui, doido? Ah, mano. O cara ali está chegando aqui já, rapaziada. Calma. Eu tenho que apressar, louco. Porque o cara... Ele está rápido. Ele está rápido. Ele está rápido. Ele é do meu time aqui, tá ligado, rapaziada? Mas é só um vencedor, louco. Aí, passamos. Beleza. Passamos. Oxi. Já acabou? Ué. Só aqui? Olha o cara ali, olha o cara ali. Ih. Olha, rapaziada. Você tem que ganhar. Estou tendo na mesma dificuldade que eu, tropa. Parabéns. Passei. Ah, rapaziada. Até que esse mapa de pagode foi leve, louco. O que você achou, rapaziada? Não. Foi muito leve. Olha. O carinha aí e o meu squad ganhamos. Vitória. É, rapaz. Doido? Esses são os novos mapas que os jogadores de Firo Filho criaram, tá ligado, rapaziada? Mano, eu achei que ia ser um pouco diferente, né, louco? Um pouco diferenciado. Velho, deixa nos comentários o que vocês acharam. Demorou, tropa? Eu gostei. Mas, mano, tipo... Velho, cada vez a galera vai lançando umas paradas sinistras. E agora os criadores de Free Fire estão lançando também. Mano, o evento Redenção está aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve. E tamo junto. É nóis. Tchau. Kids. Tchau. 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 Tchau.